5 estratégias pra você vender mais no dia das mães. Dia das mães é uma das datas mais poderosas do calendário comercial. É a data que muita gente, inclusive, só consegue vender nela. Menos meus alunos. Meus alunos, não. Meus alunos vendem o tempo inteiro. Mas peraí, não fala enquanto eu estiver falando que aí atrapalha o que eu tô falando. Eu vou te entregar hoje 5 estratégias pra você aplicar aí no seu negócio e ter resultado agora no dia das mães. As 5 estratégias que eu vou te deixar, elas funcionam pra qualquer segmento, independente do que você vende aqui na internet. Mas lá no finzinho do vídeo, eu vou deixar uma estratégia extra que é pra vender produtos encalhados. Então se você tem produto encalhado, eu quero te ver no final do vídeo. Então vamos lá. Estratégia número 1. Criar um movimento. Tem coisa que faz com que mulher compartilhe mais, participe mais do que quando é alguma coisa que gera envolvimento, engajamento e que tá em formato de um movimento. Quer um exemplo? Se vai fazer um amigo oculto, se vai fazer uma apresentação na escola das crianças, se vai fazer alguma coisa na igreja, isso é o quê? É um movimento, é um evento. São pessoas mobilizadas para fazer algo. Agora, trazendo isso para o dia das mães, e ainda mais nesse momento de crise que estamos vivendo, você pode fazer com que a sua loja crie um movimento voltado para o dia das mães. Onde você valoriza e homenageia mãe de verdade. Você no dia das mães não precisa estar trabalhando com mães que são aquelas mães distantes da realidade. Então você cria um movimento, um programa, por exemplo, nas suas redes sociais, ou nos seus e-mails, nos canais de venda que você usa, valorizando e dando exemplos de mães reais. Essas mães, igual a gente, sabe, que botam a mão na massa e que faz acontecer. Porque as pessoas, elas quando estão em envolvimento com algum movimento, alguma coisa que eles criam assim para a gente, a gente faz o quê? A gente engaja, a gente comenta, a gente participa. Uma grande ideia é você colocar e homenagear, por exemplo, as mães empreendedoras. Fazer um movimento de homenagear e valorizar as mães que são dona de casa. Por que não? Entendeu? Movimentos também que valorizam mães de crianças que têm alguma deficiência, que têm alguma limitação e que isso pode ser visto de uma outra maneira, porque nesse momento você vai estar levantando uma causa, levantando uma bandeira, fortalecendo as pessoas e se engaja muito, porque pessoas compram de pessoas. Então você pode também criar concursos junto com essas mães. Então a ideia central da estratégia número um é criar um movimento para a sua marca com a comunidade de mães. E esse movimento vai fazer com que você venda mais automaticamente. Você gostou da ideia do movimento? Então aqui a gente cria um movimento, a nossa tribo dos protagonistas. Aqui embaixo tem um negócio que se chama like, que nesse momento eu estou mendigando um like para você. Se inscreve no canal. É importante para a gente crescer isso aqui, é trazer mais conteúdo para vocês. Me deixa motivada, sabe? Então, se embora. Estratégia número dois, você vai vender para as pessoas que já são seus clientes? Então faça fotos dos seus produtos e envie para as pessoas que já compram de você com o tema mães. Às vezes a pessoa não compra porque ela não consegue se enxergar naquele produto. Então vamos supor que você venda biquíni. Nesse momento, coloque os seus biquínis, não mais nas mulheres saradona bonitona ou nas mulheres que são mais cheinhas e gostosonas. Não, nada disso. Coloque os biquínis em mães. O conteúdo da sua marca, ele pode ser voltado para, por exemplo, se você vende biquíni, ainda pode ser biquínis que não incomoda a mãe para correr atrás das crianças na praia. Porque como é que você usa um biquíni cortininha, você está correndo atrás do menino, o peito sai de um lado? Não pode. Você pode usar tudo isso a favor da sua marca. Então coloque na comunicação, na estratégia, na imagem das fotos que você vai trabalhar no mês das mães, comunicação totalmente voltadas para as mães. E tem uma mãe que é muito importante, que muita gente pode estar esquecendo nesse momento, que é mãe de bicho, mãe de pet. Então se você tem aí, por exemplo, uma loja de produtos pet, faça conteúdos, lembrando que também tem mãe de pet agora no dia das mães. Estratégia número 3. Vender para os clientes, eu falei que era um 5, né? Estratégia número 3. Faça uma live shop. Live shop é uma das coisas que tem feito mais resultado para os meus alunos hoje. Trabalhar com live shop é você humanizar a comunicação da sua marca. É você vender os produtos num momento onde você, através do poder da internet, entra dentro da casa do seu cliente. E lá, com a atenção do seu cliente, você gera conteúdo e, consequentemente, faz venda. Então traga uma live shop temática para o dia das mães, para que você venda mais agora no dia das mães. Estratégia número 4. Dê presentes no dia das mães. Então crie combos de produtos, onde os produtos têm um ticket médio diferenciado e esses ticket médios, eles são responsáveis para desbloquear presentes para a sua audiência. Quando você trabalha com presente, é muito melhor para o seu negócio que desconto. Já falei disso nos vídeos anteriores. Isso tem aqui, você pode assistir esses vídeos e, assim, você vai ter muito mais resultado, porque a mãe vai comprar pelo presente, vai ter o ticket médio maior e você vai vender muito mais agora no dia das mães. Estratégia número 5. Pessoas compram de pessoas. E existe um monte de pessoas que são o quê? Empreendedoras, donas de outros negócios. Então procure pessoas na sua cidade, na sua região, para trabalhar a Estratégia Cebola, onde você vai se conectar com eles e criar conteúdo juntos. Pode ser um sorteio, pode ser uma oferta, pode ser uma campanha, pode ser alguma dessas outras quatro estratégias que eu já passei para você, mas você não vai fazer sozinho. Você vai fazer com um empreendedor que tem um negócio que conecta com o seu. Quando você vai trabalhar isso através de dois empreendedores, o que vai acontecer? Você vai ter mais resultado, porque você vai usar a audiência dele e a sua audiência. Mais pessoas vão te conhecer, mais pessoas vão conectar com você e, possivelmente, mais pessoas vão comprar de você. Está esperando a Estratégia Extra, né? Então comenta aqui embaixo, hashtag Inteligência do YouTube, para eu saber que você realmente chegou a ter aqui nesse vídeo, eu entender como é que eu posso gerar mais conteúdos que transformam você aqui na internet. E uma grande estratégia para você trabalhar com os produtos que estão encalhados na sua empresa é refazer a comunicação deles. É dar uma nova cara, um novo envelopamento, é fazer novas fotos, é fazer combos desses produtos, onde você pega um produto com outro e junta, e faz um conjunto diferente. Onde você pega um produto que é novidade, que é lançamento da sua loja, e traz ele junto com o produto que está parado e vende isso em formato de combo. Onde você traz uma nova comunicação, onde você empacota diferente os produtos que você já tem e traz eles com esse novo layout para o dia das mães. Você pode utilizar o próprio celular para fazer esse tipo de imagem, você pode utilizar... Tem uma coisa que está bombando muito na internet, é quando as pessoas entregam conteúdo que é sem edição, ou que é feito diretamente no aplicativo, conteúdo com cara de caseiro, sabe? Então muitas vezes vocês ficam parados, bloqueados, sem criar as coisas, porque não tem a melhor câmera, não tem a melhor ferramenta, não tem um povo bonito assim, câmera meio igual tem aqui hoje. Vocês não tem ideia quanto a gente chega... Aqui hoje está outro nível. Vocês não tem isso e não faz os trem. Só que você pode fazer hoje com o que tem hoje. Então pega os produtos que estão parados, repagina esses produtos e traga eles em um formato de coleção para o dia das mães. Dê um nome especial para eles, um nome que conecta com mães. Porque, gente, essa é uma das melhores datas para vender aqui na internet, só que só vende quem organiza, só vende quem profissionaliza. E aí não adianta nada você fazer essas estratégias todas e não saber qual a sua meta. Saber o que você quer vender, quanto você quer vender, saber o caminho, o que você vai fazer para vender mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E minhas redes sociais estão aqui. Não esquece de deixar a inscrição no canal, que é importante para mim. Deixa like nesse vídeo, comenta aqui e vamos juntos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!